colchão de solteiro da cama em box mais preste bem atenção em preste bem atenção valendo colchão de solteiro da cama em box mais um combo que que vem nesse combo seu israel um kit de carne prêmio da empolio 67 um corte de barba e cabelo da leste barbearia e um par de ingressos da aqua linda pega bravo demais e prêmio esse prêmio é bravo atenção valendo start na tela muito bem parabéns Leila Costa tô aqui com o meu monitorzinho aqui ó Leila Costa acaba de ganhar então o colchão de solteiro da cama em box mais o kit premium carne premium corte de cabelo mais barba e também um par de ingressos do aqua linda Leila você tem até as 18 horas para passar na sede administrativa do grupo RCN na rua Eurídio Chagas Cruz e tirar o seu voucher junto com os seus prêmios tá bom